Não, desgraça foi só por causa do amor, né? Amizade colorida. Se ele fosse ruim, não tinha pessoa voltando. É verdade, se ele fosse, verdade. Cara, nem Jesus casou, velho. Aí me interessa de casar. Nem Jesus. Cara, gente, eu não tô incentivando vocês serem solteiros, tá? Não faça o que eu faço. Casem. Vocês precisam de uma raiva na sua vida. Vocês precisam de muito boleto pra pagar. Vocês precisam de alguém pra tirar sua paz. Casem. Défis, avisa aí, por favor. Você que é um cara casado aí. Essa eu não tinha pensado. Nem Jesus casou. Pois é. Aí os caras vêm meter essa. Cara, eu tô só vendo os clipes aí. Eu vou apagar tudo pra não acabar lá, hein? Ô, Neto, tu é um anjinho mesmo, meu irmão.